Amanhã de manhã Talvez chegue onde o trem te levou Desde o dia em que você partiu Eu fiquei a esperá-la, meu bem Mas o trem sempre volta vazio Resolvi ir embora também A passagem já está comigo Não consigo ficar, esquecer Se a levou também vai me levar Pra deixar onde deixou você Sua ausência me faz padecer A saudade me fez decidir Se eu não posso ficar sem você Por você sei que posso partir E enquanto eu não encontrar Por aqui eu não volto depois É vazio que o trem voltará A não ser que voltemos os dois A passagem já está comigo Não consigo ficar, esquecer Se a levou também vai me levar Pra deixar onde deixou você A passagem já está comigo Não consigo ficar, esquecer Se a levou também vai me levar Pra deixar onde deixou você Se a levou também vai me levar Pra deixar onde deixou você Se a levou também vai me levar